Sabia que mesmo sem dinheiro você pode construir a sua casa por etapas? Eu me chamo Jaqueline Ciedete e sou arquiteto. Antes de ir para o conteúdo mesmo do vídeo, eu vou falar sobre as vantagens e as desvantagens dessa forma de construir. As vantagens são as seguintes. Você constrói a casa conforme a sua disponibilidade financeira. Como ela é construída de uma forma mais devagar, você consegue acompanhar melhor o desenvolvimento dessa obra. Como você está focado em fazer exatamente aquela etapa, então você não faz compras precipitadas. Por exemplo, você está fazendo a parte de fundação e daí você não vai comprar o porcelanato, que isso é lá para o final da obra. Não, você foca em comprar o material da fundação. E também, se você sabe trabalhar com alguma coisa da construção civil, você mesmo pode executar algumas etapas da construção da sua obra. A desvantagem seria que, se você não está focado em terminar logo essa obra, entre terminar uma etapa e outra, pode haver a deterioração daquela parte que já está construída. E também, os materiais brutos, você consegue um valor melhor se você faz uma compra maior. Então, se você compra um tijolo carga, se você compra todo o ferro da sua obra, então você consegue uma negociação melhor desse tipo de material. E também, uma vez que você contrata tudo por etapas, então essa parte da mão de obra pode ficar mais cara, porque daí você vai precisar pegar os profissionais especialistas em cada etapa. E às vezes eles não têm a disponibilidade de ir quando você está podendo fazer ou o preço fica um pouco mais caro para que você contrate. Então, quando você faz uma contratação global, você também tem uma melhor barganha na hora de fazer a negociação com a sua mão de obra. É muito comum as pessoas fazerem a obra dessa forma. Mas, para isso, é imprescindível que você já tenha feito o projeto da sua casa e esteja tudo bem definido. As pessoas que optam por essa forma de construir são pessoas que estão com poucos recursos financeiros, então elas juntam o dinheiro de cada etapa para poder fazer a obra. Ou então, são pessoas que não querem fazer nenhum tipo de financiamento bancário ou empréstimo. Mas, assim, olhando o lado bom, uma vez que você se propôs a fazer a sua obra e você vê a sua obra sair do chão, você pega aquilo como meta e você começa a juntar dinheiro para poder fazer as outras etapas e terminar logo a sua casa. Portanto, não se esqueça, se você vai optar por fazer a obra dessa forma, lembre-se sempre de juntar o dinheiro todo dessa etapa, material e mão de obra. Então, se você está com dúvida, se você está querendo construir a sua obra, mas você ainda está inseguro com relação a não ter todo o recurso para construir, o meu escritório está à disposição para prestar essa consultoria para você. Já para você ter uma noção, tem um vídeo no canal que fala quanto você vai gastar para construir. O link eu vou deixar na descrição desse vídeo. Se você ainda não me segue lá no Instagram, lá eu sempre coloco fotos dos nossos projetos e você pode também deixar o seu comentário para mim. O vídeo de hoje fica por aqui e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.